Ave Maria, tinha que ser o gerente E no tempo de novo eu moço, nós não tinha carne Arroz, feijão, com ovo frito era nosso milagre Onde a donzela e vagabundo tava de passagem Vi minha mãezinha orar por mim pra não fazer um desastre De ir pra precipitar, te ocorre, casse a danada se envolve Bota na favela uns kit pra ficar bigode Passa no baile de motão, Nazaro 20 do golfão Em cima de mim o céu azulzão Bem louco, o que Deus tem pra mim? Mano, vou seguindo o vídeo Chegamos até aqui na escassez do sofrimento Se não tinha pipa era gere, é quietinha mesmo Mas não vou ficar sem desbarate não, momento O vento que vem tá lá também vai me tacar com o tempo Parei na quebrada e refleti Dá pra onde ir pra cá o que não é passou Não adianta você querer, tem que ser, tem que ir pra cá A vida é louca crioulo Parei na quebrada e refleti Dá pra onde ir pra cá o que não é passou Não adianta você querer, tem que ser, tem que ir pra cá A vida é louca crioulo E pra você que tá pensando em fazer um pião Saca da lupa que hoje é domingão E faz 30 graus em São Paulo Vamos que vamos, máximo respeito, famílias racionais Tá ligado? E de Dioria E no tempo de lua o moço não tinha carne Arroz, feijão, covo, frito era nosso milagre Onde a donzela e vagabundo tava de passagem Vi minha mãezinha orar por mim pra não fazer um desastre De rica pra esse partiu, corre, rica se a danada se envolve Bota na favela uns kit pra ficar bigode Passa no baile de motão Nazaro, vinte do golfão Em cima de mim o seu azulzão Bem louco O que Deus tem pra mim? Mano Vou seguindo o vídeo Chegamos até aqui na escassez do sofrimento Se não tinha pipa era gereca, tinha mesmo Mas não vou ficar sem desbarate não, momento O vento que venta lá também vai vir tacar com o tempo Parei na quebrada e refleti Dá pra andar pra cá o que não é passou Não adianta você querer Tem que ser, tem que ir pra cá Vida é louca, criou louco Parei na quebrada e refleti Dá pra andar pra cá o que não é passou Não adianta você querer Tem que ser, tem que ir pra cá Vida é louca, criou louco E pra você que tá pensando em fazer um pião Saca na louca que hoje é domingão E faz 30 graus só um fórum Vamos que vamos Máximo respeito, famílias racionais Tá ligado? E no tempo de doeu